Fala galera, Diogo Rodrigues aqui, dos Instrumentos Pilados. Muita gente pediu, eu também tinha vontade de fazer isso já faz bastante tempo. E vamos começar aqui, fazer o atabaque com o corte no facão. Fazer o corte reto do atabaque e depois curvar, no fogo, na resistência. Eu comprei aqui esse pedaço de madeira. Não perguntem que espécie que é essa madeira aqui, que eu não sei. É uma bigota de demolição, fazia parte do telhado de uma casa antiga. Aí o pessoal desmontou tudo lá, eu fui lá e comprei esse pedaço de madeira aqui. Esse pedaço eu paguei R$45,00, fui lá e busquei no local. Só para ter uma ideia de preço. E alguns podem perguntar que tipo de madeira que vai dar para fazer o atabaque. Até então, das várias madeiras que eu cortei para fazer atabaque, quase todas serviram. É claro, se você puder escolher, tenha preferência por madeiras que sejam linheiras. Que as fibras fiquem mais retas uma por cima da outra. Na hora de curvar é melhor. Se tiver aquelas fibras desse jeito assim, pode ser que na hora de curvar quebre. Mas como a maioria aí eu imagino que esteja começando, a madeira que aparecer, você vai lá, corta e vê o que dá. Se quebrar, você dispensa, coloca outra no lugar. Indico começar fazendo com pinos, porque é mais maleável na hora de fazer a curva. Agora, se você tiver disposição, a madeira que estiver disponível, você vai lá, corta, testa e vê o que acontece. Estou aqui com o facão. Esse facão aqui é um facão que eu tenho muita estima por ele. Já tive um dessa mesma marca. E aconteceu alguns problemas. Eu doei ele porque eu criei raiva daquele facão naquele momento. Comprei outro do mesmo. Porque o facão que eu tinha, o primeiro, foi um presente. E ele tinha a logomarca do grupo que eu participava. Aí eu fiz uma doação desse facão, porque, enfim, não queria ter mais ele. Comprei outro do mesmo. Esse aqui é um facão paspazine. Vamos fazer o corte desse atabaque com esse facão. Mas pode ser qualquer um outro. Facão tramontina, facão corneta. Qualquer facão que você tiver aí. Até uma faquinha, você consegue fazer. Beleza? Sobre essa madeira aqui, foi uma oportunidade achar esse pedaço de vigota num preço bom. Eu fui lá e comprei. Mas você pode usar estrado de cama, você pode usar caibo, pode usar vigota, pode usar ripão. A única questão é que se você achar madeira desse tipo aqui, em vigota, você vai ter que fatiar ela. Se você achar aqueles estrados de cama, você só vai desmontar. Se você pegar um pallet, por exemplo, você vai desmontar, tirar os pregos e faz o corte lá. Futuramente, se houver tempo e disponibilidade, eu posso fazer, tirando de pallet, tirando de estrado de cama. Enfim, o importante é começar e a gente fazer aqui esse atabaque cortando facão. Depois podem vir outros projetos. Beleza? Essa madeira aqui, vamos fatiar ela nesse sentido primeiro, que chama de destopar, tirar os pedaços de 90. E depois vamos desfiar, fazer as ripas finas. Nesse projeto aqui, vamos fazer um atabaque de 90 centímetros, é o rumpi, é o do meio. Vamos fazer cálculo aí de tamanho de boca e tudo mais, isso depois. No momento, vamos fatiar essa peça aqui e transformar ela em várias ripas. Tem alguns detalhes que você tem que olhar quando vai pegar madeira de demolição. Primeiro detalhe muito importante é tirar todos os pregos. Você passa olhando e tira todos os pregos. Quem tiver condições, compra aí um detector de metais que pode passar assim na lateral e verificar se não tem nenhum prego. Porque na hora de passar na serra, se tiver um prego no meio do caminho, vai danificar a serra ou até causar um acidente. Essa madeira aqui, eu vou fatiar com a serra circular, fazer o destopo e desfiar ela, eu vou fazer na serra circular de bancada. Quem não tiver uma serra circular e uma serra circular de bancada, não tem problema, você pode terceirizar. Se você chegar lá na madeireira e pedir para eles fazerem esse serviço para você, eles vão cobrar aí uns R$50, R$60, dependendo da região. Para facilitar tudo isso, talvez eles não vão querer passar uma bigota dessa já usada, que talvez tenha prego na serra. Você pode comprar a madeira lá, você compra uma bigota e pede para eles fatiar. Eles vão cobrar um valor adicional, mas vão te entregar já na medida. 1.2 de espessura cada ripa, 90 centímetros de comprimento. Vamos cortar essa madeira aqui nessa medida e vamos falar aí sobre outros detalhes. Durante os outros vídeos e as diversas etapas que vamos fazer, de vez em quando eu paro, explico uma coisa, falo de um detalhe, falo de uma coisa aqui, outra ali. Algo importante de já falar desde o início é que para financiar todo esse projeto, eu estou fazendo rifa. Então na descrição do vídeo sempre vai ter uma rifa aí disponível. Aproveitem, comprem, porque ainda tem a possibilidade de você ganhar esse atabaque, estar sendo rifado, e comprando a rifa você ajuda aqui nesse projeto de fazer o atabaque cortado no facão. É uma possibilidade de você fazer o seu primeiro atabaque, de fazer o seu primeiro instrumento, talvez até começar a trabalhar com isso, vender e construir aí sua pequena fábrica de atabaques. Eu fiz dessa maneira, fiz o corte no facão durante muito tempo, depois eu fui comprando máquinas e aprimorando a técnica. Outro detalhe é que nesses vídeos sobre o corte no facão, eu vou falar somente do que está envolvido aqui. Toda a parte de ferragem já tem o curso ferreiro de atabaque, então é um conhecimento que está fora dessa playlist aqui. E outro detalhe é sobre o encoramento, também tem o curso de encoramento, já está fora dessa playlist aqui. Aqui vamos fazer a estrutura do atabaque cortando no facão. A parte de preparar madeira, de cortar, de curvar, de medir boca, de fazer o cálculo da matriz, isso vamos fazer aqui. A outra técnica de corte curvado, a questão das ferragens, do jeito que eu faço hoje, e a questão do encoramento, do jeito que eu faço hoje, atabaque de biva, atabaque de punha, eu tenho curso próprio para isso. Nesse projeto aqui, vamos fazer da forma básica, da forma que eu comecei. Agora vamos deixar aí de falatório e vamos aqui para a prática. Primeiro detalhe, quando você pegar uma bigota desse tipo aqui, assim, que foi usada em alguma casa, em alguma construção, chamamos de madeira de demolição, né, madeira que foi reaproveitada, na ponta geralmente tem esses rachados aqui, ó. Aqui tem marca de prego, eu já tirei o que eu pude, talvez tenha algum pedaço de prego lá para dentro. Isso é na sorte, infelizmente. Eu vou tirar um pedaço aqui, ó, para dispensar essa ponta que já está toda lascada. Vou tirar mais ou menos aqui, ó. Então, faça aqui um risco. É bom colocar o esquadro aqui no canto para ter uma noção do risco sair reto. Um detalhe é que o esquadro vai copiar essa linha com referência nessa linha. Se essa parte aqui estiver torta, essa linha daqui vai ficar torta também, entendeu? Então, procura uma região mais alinhada, mais reta aqui, ó, pelo menos para ter uma noção. Isso aqui não vai fazer diferença, se for uma inclinação pouquinha, não vai fazer diferença no resultado final, porque depois vamos fatiar assim, ó. Então, aqui vai ser só o topo, beleza? Esse atabaque vai ter 90 centímetros, então vamos medir aqui 90 e fazer o outro risco. Aqui na oficina, atualmente, eu não tenho um serrote, então eu vou fazer esse corte aqui na serra circular, mas esse corte você pode fazer aí com serrote. É só ter calma e paciência. Com a cegueta também dá, mas cegueta é uma ferramenta de cortar ferro. Se você for cortar isso aqui com cegueta, é possível, mas demora bem mais, esquenta a cegueta, não é adequado. Vou fazer aqui três pedaços de 90, para depois fatiar. Sobre quantidade de ripa, sobre o tamanho da matriz, vamos falar num vídeo específico sobre isso. Está aqui, ó. Marquei com o tamanho de 90 centímetros, depois o esquadro aqui fazendo risco. Tanto no serrote, quanto na serra circular, você vai fazer o corte em cima da linha. Por padrão, aqui na oficina, eu gosto de fazer o corte em cima da linha. Eu não faço puxando nem para cá, nem para cá. Por quê? Porque se você puxar muito para esse lado de cá, você vai deixar esse espaço aqui maior e esse menor. Se você puxar para o outro lado, esse daqui fica maior e esse menor. Então eu gosto sempre de cortar aqui em cima da linha. Na época que tinham vários funcionários aqui na oficina, esses padrões são importantes, porque se um cortar do lado de cá, e outro cortar do lado de cá, e outro cortar no meio, são três tamanhos diferentes de ripas na hora de fazer o atabaque. Então é bom padronizar. Mesmo com o risco aqui, é bom todo mundo se acostumar a cortar no meio da linha. Ou então, se todo mundo for cortar desse lado de cá, todo mundo corta do lado de cá. Beleza? Vou fazer esse corte no meio. Mais um pedaço aqui, ó. Mais um pedaço de 90. Sobrou esse pedaço aqui. Dependendo aí da sua atividade, do que você espera com o artesanato, esse pedaço que sobra, você pode fazer um porrete, você pode fazer agdavi, tem diversas coisas que dá para fazer. Dá para fazer cunha, dá para fazer birro. Tem várias coisas que você pode fazer com isso daqui. Ou até mesmo cortar os pedacinhos e botar para queimar para fazer o atabaque, né? Para poder curvar, na hora de curvar. O que não pode é jogar fora. Jogar fora é meio desperdício. Então, aproveite em alguma coisa. Outro detalhe que eu vou mostrar de mais longe, é isso daqui, ó. Se olhar essa rifa lá de longe, ela está curva. Ela já está torta. Quem não entende do serviço, por exemplo, um camarada que me vendeu essa bigota aqui, ele acha que por ela já está curva, vai ficar mais fácil de fazer o atabaque, porque ela já está um pouco torta. E não é assim. Para passar aqui na serra, a madeira tem que estar o mais reta possível para não ficar canoando na hora de passar ali. E esse encanoamento que acontece ali na hora da serra é meio perigoso, porque ela fica bando, pode causar um acidente. Então, quanto mais reta você conseguir a peça, melhor. Só que tem um detalhe. Essa madeira, na espessura dela toda, ela está meio curva. Quando você cortar pedaços pequenos, essa curva fica meio imperceptível. Você vai diluir toda essa curva aqui por vários pedaços. Então, depois que a gente cortar, eu vou mostrar os pedaços de 90, vai parecer que são menos curvados. Agora eu vou colocar o EPI para poder fazer esse corte. É importante sempre escorar com dois pedaços de madeira antes de fazer o corte. E você nunca vai cortar aqui no meio. Isso é um princípio básico de cortes, tanto de ferro quanto de madeira. Se está apoiado de cá e se está apoiado de cá, você não pode fazer o corte no meio. Ou você faz o corte dali para lá, ou faz o corte daqui para lá. Porque quando você cortar aqui, essa peça cai no chão. Se você cortar aqui no meio, elas duas vão juntar e vai prender o disco. Esse disco vai voltar em você ou vai causar nenhum dano na madeira. Alguma coisa ruim acontece. É importante também calcular aqui a linha. Para você cortar esse primeiro, depois puxar para cá e a linha ficar passando daqui. É meio óbvio, mas é importante falar. Você não pode fazer o corte aqui em cima, porque vai estragar a peça de baixo. Se for madeira, ainda é tranquilo, você vai só estragar. Se for ferro, lá vai estragar a máquina ou causar um acidente. Beleza? Não é bom deixar muito longe também, porque quando você vier cortar aqui, ela está banda. Então, deixa ela mais para trás. É porque topou lá no cordão, mas o importante é essa linha ficar próximo daqui. Então, vou... Aqui fica legal. Eu gosto de fazer dessa forma, mas tem que ter um cuidado. Esse pé tem que ficar mais afastado daqui da área do corte. Ele não pode estar aqui, você cortando aqui. Muito perigoso. Se for possível, você pede uma pessoa para ficar mais ou menos aqui. A pessoa fica aqui em cima, você corta lá. Longe. Não vai também pedir para a pessoa ficar aqui do lado, porque também dá problema. Entendeu? É óbvio, mas acontece. Tem gente que tem essas ideias. Então, vamos lá. Fazer esse corte. Pense sempre na ergonomia do trabalho. Essa daqui é a serra circular. Guerreira aí de longa data. Ela já está na tomada. Posição de trabalho. Você segura aqui. Segura aqui. E esse botão que vai ligar. Então, você vai encostar ela aqui. Vai fazer o corte na linha. Beleza? Tem um ponto aqui, ó. Que você olha por onde que está a linha. E você pode olhar aqui pela área que o disco está passando também. Eu aconselho olhar aqui pela frente. Tem a marcação aqui do ponto zero. Você passa e corta. Todas essas máquinas que você quiser mexer, comprar, trabalhar e tudo mais. Eu aconselho você pesquisar bastante antes de comprar a máquina. E depois que você comprar, leia o manual. Tem muita coisa lá que você acha que sabe, mas na verdade pode não saber. Aconteceu comigo várias vezes. Eu já cheguei a desmontar uma máquina toda achando que ela estava com defeito. Quando eu fui olhar no manual, tinha um detalhezinho simples que eu não tinha me atentado. Que eu achava que sabia, mas não sabia. E isso acontece bastante com o pessoal que já é da área. Pessoal que já tem um pai pedreiro, um pai serralheiro, um pai marceneiro. Aí ele desce a máquina e fala, ah, eu cresci vendo ela trabalhar. Meu pai trabalha com isso há anos e tudo mais. E às vezes nem você e nem seu pai sabe trabalhar da forma adequada com a máquina. Porque tem uns detalhezinhos que a gente negligencia. Então aqui tem a posição certa de trabalhar. Um erro que muitos fazem é na hora de começar o corte, já puxa essa proteção do disco e corta segurando assim, ó. Muita gente experiente faz dessa forma. Qual o erro? Se acontecer dela voltar, você está com a proteção segura aqui e aí não vai funcionar a proteção. Então essa proteção, ela fica assim. À medida que você for avançando com ela na madeira, essa proteção vai sumindo. Terminou o corte, ela já volta e protege o disco. Então terminou o corte, você pode pôr ela no chão, com ela girando, que a proteção está lá, segura. Beleza? Isso é uma coisa que talvez você pode negligenciar, porque talvez viu vários profissionais da área, vários experientes aí, fazer dessa forma e acha que essa forma é a certa. Mas não. O certo é do jeito que o fabricante, é do jeito que o engenheiro que projetou aquela máquina, pede para que você use. Pesquise sobre a máquina antes de ligar e começar a trabalhar. Eu indico aí o canal do Adilson Pinheiro, indico o canal do Fernando Belchior, Marcenaria Fina. Dentre vários outros, tem muitos canais aí falando de marcenaria e falando de máquinas assim. Tem o Oficina Garage, que fala muito de serralheria. Indico todos esses canais aí para você ir lá e aprender antes de pegar uma máquina dessa e já ir trabalhando. Beleza? Uma coisa muito perigosa é você ir lá com um amigo, pegar uma máquina dessa emprestada, chegar em casa e mandar ver. Às vezes você não tem essa experiência, vai lá querer cortar. Tanto você pode estragar a máquina, quanto você pode se machucar. Então vamos evitar isso. E é importante, sempre na área do risco ali, antes de fazer o corte, você passar uma vassourinha, porque isso daqui fica cheio de resto de cílica, resto de cimento, resto de areia. Então você limpa aqui o corte, para poder o risco ficar sem muita impureza, porque essas impurezas aqui, ó, vai cegar o disco. Como é madeira de demolição, você não vai conseguir tirar tudo, mas é bom tirar o excesso. Então fica aqui resto de parede, resto de tijolo, resto de tinta. É bom passar aqui, para preservar um pouco mais o disco. Só que, se você já estiver trabalhando aí na área e tudo mais, e querendo caminhar por esse rumo, é bom você ter um disco mais velho, usado, para fazer esse tipo de corte. Porque, infelizmente, trabalhar com madeira de demolição, é você cegar a ferramenta rápido, por conta dessas impurezas que tem no material, no caso aqui na madeira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Galera, use sempre a EPI para trabalhar com essa máquina. Pode voar coisa no olho, o barulho é muito alto e tem poeira. Dois segredos dessa máquina é o seguinte. Ela tem que ser ligada, depois você começa o corte. Não pode encostar ela e depois ligar, porque dá um tranque. Se você encostar a lâmina na madeira e depois ligar a máquina, ela vai dar um rebote. E outra questão é que no finalzinho do corte, você acelera um pouco para ela cortar sem lascar. O pedaço que está lá na ponta, quando você vai cortar, ele vai se desligar desse pedaço aqui. Quando você vai fazendo o final do corte ali, a parte que liga uma madeira na outra é pequena. Então ela vai pesar e vai lascar. Você acelera um pouco para fazer esse finalzinho do corte sem ela lascar. Galera, vou encerrar por aqui esse vídeo. Vou fazer o restante das etapas de corte aqui no próximo vídeo, para não ficar muito longo e ficar um vídeo muito extenso. Beleza? Valeu!